Olá, eu sou Flávia Martins e hoje trago uma ideia com o tema Halloween. Foi um convite da Tecbond, então bora fazer arte. Estou utilizando o feltro para esse passo a passo e também vou utilizar a fita dupla face da Tecbond. Esse produto é excelente e muito fácil para utilizar. No passo seguinte, com a cola quente da Tecbond, vou fazendo aí todo o acabamento e agora vou utilizar um pote de vidro e decorá-lo com juta ou cortiça, também com uma trança feita com barbante para fazer o acabamento. Deixe aí o seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo com as amigas. Se inscreva no canal.